Boa noite, torcedor rubro-negro! Boa noite pra você que tá ligado aí no canal do Nicolás Lima. Já vai deixando o teu like. Claro, se inscrevendo no canal, porque tem assunto bacana pra gente falar aqui sobre mais um dia. Mais um dia de técnicos no esporte. Qual será? Quem vai vir? Que pontapé deve dar o esporte agora ritmo, ou melhor, em rumo a esse acesso, né? Que é o principal objetivo desse novo técnico que vai chegar aqui no Esporte Clube do Recife, entre terça, quarta ou quinta, quem sabe, né? Só o esporte sabe a que pé, a que tá essa negociação. E surgiu mais um nome, vai ser bem rápido aqui, tá? Vai ser bem rápido aqui em relação a esse técnico que, segundo o Leonardo Boris, da Rádio Clube, falou, ou melhor, da Transamérica, tá? Perdão. Da Transamérica, o Leonardo Boris já passou pela Rádio Jornal, um repórter até muito, 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 muito querido mesmo aqui em Pernambuco. E, claro, tem créditos demais pra passar. O Leonardo Boris falou, agora há pouco, que o esporte procurou e consultou a situação do técnico Fernando Diniz. 47 anos, técnico que tem um trabalho bom no São Paulo, só não foi campeão por causa do temperamento, a gente acredita que é isso, né? O temperamento dele que é muito forte também, assim como o Lisca tem, assim como outros técnicos também tem, como o Luxemburgo, entre outros, né? E o esporte consultou a situação do Fernando Diniz. 47 anos, começou lá no Aldax, passou por Paraná, passou por outros clubes aí no Brasil. O principal destaque, trabalho dele mesmo, assim, foi no São Paulo, que quase que ele foi campeão brasileiro. O último trabalho dele foi no Vasco, onde terminou a Serie B do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu se firmar tanto dentro lá da equipe carioca. Inclusive, levou o Vasco a sonhar, pelo menos, com o acesso. Sonhar com o acesso, não conseguiu, mas foi o último trabalho dele, vamos dizer que razoável. Não é bom, não, mas é razoável. Acho que tirou o Vasco de uma situação cômoda, né? E levou o Vasco a sonhar, aos torcedores sonhar, pelo menos, com esse possível acesso. Mas o esporte consultou, e a resposta do Fernando Diniz foi que ele não quer pegar um trabalho aí, é agora, nos estaduais, campeonatos regionais. Quer agora só para o brasileiro, seja A ou B. O esporte não pode esperar, e também não vai esperar para o Fernando Diniz, né? Aí para nós. Mas o esporte consultou, e o esporte está consultando vários técnicos. Não é só o Fernando Diniz, não. É Lisca, é Anderson Moreira, que está praticamente descartado agora. É Fernando Diniz e outros técnicos também. Eu entrei em contato com a família de um técnico, tá certo? Estou esperando, vou dizer aqui, mas estou esperando aqui a resposta deles, lá para saber se o esporte o consultou, pelo menos. E eu volto aqui para fazer vídeo para vocês, tá bom? Mas eu vim trazer aqui no vídeo de Leonardo Boris, ele falou que o esporte consultou, mas o Fernando Diniz não quer pegar trabalho nesse momento, não. Pode mudar? Pode. Mas eu acho meio difícil o Fernando Diniz acertar, aceitar a proposta do esporte aí. Nem proposta é, o esporte apenas consultou, né? Mas, ó, gente, beijo para cada um de vocês. Fiquem ligados, porque a qualquer momento vai estar aí a notícia e a evidência do novo técnico do esporte. E você vai ver primeiro aqui. Deixa o like, um cheiro no coração aqui, ó. Amo vocês. Beijo. Boa segunda-feira. Tamo junto.